Olá galera, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Então galera, o Cruzeiro enfrenta hoje às nove e meia da noite a equipe da Caldense, o Cruzeiro que vai ter apenas uma mudança e vai ser na zaga. O zagueiro Everton, de 18 anos, que foi muito bem no último jogo contra a equipe do Berlândia, foi convocado para a seleção brasileira sub-18. Então, Paulo ou Ramon devem fazer a dupla de zaga hoje com o Manuel. Essa é apenas a única mudança que vai ter no time do Cruzeiro hoje à noite. E a novidade é que o Marcelo Moreno foi relacionado para esse jogo. Vai começar no banco o Marcelo Moreno. Já pelo lado da Caldense, a Caldense manteve a mesma base do ano passado. Manteve o treinador Marcos Paulo. A Caldense que estreou com um empate no Campeonato Mineiro, empatou com a Tom Benci. A Caldense que não vence o Cruzeiro há 26 anos no Mineirão. E a Caldense que vai ter os desfalques de Caio e o volante Franklin. Vão desfalcar a equipe da Caldense hoje. Então, o provável Cruzeiro para o jogo de hoje à noite é Esse é o provável Cruzeiro para enfrentar a Caldense hoje à noite, às 9h30 da noite no Mineirão. Tá falado, galera? Um abraço a todos e valeu!